Fala galera, antes de começar o vídeo aqui hoje, só quero avisar pra vocês que ele tá sendo patrocinado pela World of Warships. Eu acredito que todo mundo já saiba, mas o World of Warships é um jogo gratuito e pra computador, que possui mais de 400 navios de guerra. Diversos deles baseados em navios da vida real, cada navio com sua classe e seu próprio estilo, como por exemplo os contra-torpedeiros, os encoraçados, os cruzadores, os porta-aviões e os submarinos. Mas não é só de navio que se faz um jogo de batalha, né? Você precisa ter mapas pra jogar com os seus navios. E o World of Warships tem 40 mapas diferentes pra você batalhar com gráficos incríveis e climas dinâmicos. O jogo frequentemente tem eventos, inclusive já teve o do Godzilla vs Kong, do Transformers e muitos outros. O jogo tem até navios brasileiros pra você jogar. Então o que você tá esperando pra se juntar com os mais de 44 milhões de jogadores de World of Warships? Faça o download do jogo aí no primeiro link da descrição e use o código ESTRONDO enquanto estiver se registrando no jogo pra ganhar diversos brindes, como o navio brasileiro Almirante Abreu, 20 camuflagens do Brasil, 500 dobrões, 3 dias de conta premium e 1 milhão de créditos. E o código só vale pra novas contas, tá? Se você já tem uma conta antes, não vai funcionar. É isso aí, então. Voa aí no link e jogue World of Warships. Vamos lá. Eu tenho que passar por esses bichos. Tranquilo. Guardar um pouquinho de estâmina, porque eu vou ter que passar por esses agora. Ah, ele foi mais gentil comigo do que eu esperava. Já tive piores até no controle. Obrigado, minha... Minha linda. Obrigado. Vai matar a véia, não? Eu não, tá maluco? É só sentar aqui rapidão, só pra... Nem sei por que que eu sentei aqui. Imagina se eu só me jogo. Se eu não aperto ali, eu acho que eu só... Seria mais foda. Que câmera é essa, véi? Que câmera é essa, mano? Com licença. Vai tomar no... Ai, meu Deus. Que legal. Obrigado por uma câmera de verdade. Que legal dessa parte me dar uma câmera visível. Poxa, jogo. Que legal. Te adoro também. Vamos lá, vai. Passando a cachorrada. Passando o homem malvado. Nós vem aqui, nós senta. Nós vem e senta. Nós vem e senta. Nós vem... Igual pica. É igual pica, nós vem e senta. Tá. Nota mental. Quando for apertar no ok, não deixar a câmera cagada, porque o jogo vai manter depois. Ai, desce a letra. Vou fazer uma técnica aqui. É da minha speedrun do jogo. E eu não sei se vai valer a pena, mas vamos lá. Bora, o rush da gorda. O rush da gorda. O rush da gorda. Vem por aqui da gorda. Pegou, pegou e saiu. Pegou e saiu. Que pariu. Foi, foi, foi. Abre a porta aqui. A porta família. Correu. Tamo safe, tamo safe. Virou. Filha da puta. Pulou. Bateu no cara. Perfeito. A curva. A curva. Ai. O cara da porta. O homem do mar... Tielo. Dobramos aqui, caímos aqui. Dobramos aqui, caímos aqui. Que porra! Filha da puta. Tô vendo nada. Sai da porta. Saia da porta. Retire-se de la puerta. Eu não tava cogitando esse problema aqui, porque normalmente eu paro antes e volto com a câmera, né? Uma coisa básica dos jogos. Uma câmera. Quase arrancou um pedaço do meu pilão. Parece que é importante enxergar. Então, louco, né? A gente precisa desse bonfire aqui, porque ele é muito mais tranquilo, cara. De chegar aqui. Vamos ir bem devagarzinho, porque quem sabe a câmera nos apoia. Tá lá, a câmera tá nos apoiando. O Brasil também pode. Tamo vivo. A curva! Puta que pariu, o cara é mestre. Vamos, porra! O que que pariu? A curva do Omnictoretto! Passou da curva! Tá porra! Toretto! Concentra, concentra, porra! É aqui, caralho! Ah! Capotou, Corsa! Nossa, mano, que sacanagem. Ó, o negócio ali é que eu tenho que ir bem na beirinha e aí dar dois roll e eu caí no lugar certo. Parece tão simples. Rapaziada, última tentativa. Se não for, a gente simplesmente vai direto pro boss. Ignora tudo isso, mano. Aqui fica pensando demais. Ser humano não foi feito pra pensar. Aqui, ó. Pega esse cantinho aqui e dá roll. O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O. Oldricandala High. Ah, nem tudo está perdido. Vamos entrar aqui, então. Que legal. É só desviar do Mazda que vai estar aqui no fundo. Sobe, 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 sobe. Tá lá. Tá lá, viu? Viram a simplicidade? Ó meu cursor movendo sozinho por causa da roda. Ele prometeu zerar o jogo assim? Não, nunca falei isso. Graças a Deus eu não falei isso Se eu falasse isso, eu ia ter que entregar a minha carteirinha de youtuber, streamer ou qualquer outra coisa que seja Content creator Porque eu não ia ser capaz Agora que fudeu, tá rapaziada? Esse aqui é o boss, tá? Literalmente é o boss que fudeu Viram por quê? Viram por quê? Viram por quê? Maldita árvore Toda cheia de doença venérea O saco dela tá todo errado E ainda assim, ela me mata Sai daí, sai daí, sai daí Para a porra da minha porta Beleza Beleza Aqui quem fala é o Edu Bola na rede, pau no teu cu Ué, essa câmera tá something else, hein? Era pra ser angel Do gay no inglês Dá não, hein? Desde quando tu fazia isso, hein, ô? Big saco Big saco from hell Ah, de novo? Big saco What the fuck you doing? Tá chata, hein, hoje Caralho, velho Sai de perto Quantos ataques tu tem consecutivos, seu bunda? Let's go Ai Nossa O veneno dela me dá um Me dá dano E faz tremer a porra da... Ai Caralho Porra do volante Treme todo, velho Ah, de novo? Não Esse boss aqui eu acho que vai ser o impossível Ele envolve não usar lock-on Por causa dos merdas que temos na volta Lá vem o Marco Descendo o morro da vossa ovelina Tá calepando esse carinho, Marco? Pra vocês que não conhecem esse boss Ele é uma gimmick chata Tu bate algumas vezes nessa porra aqui, ó E ele vai quebrar No que ele quebrar, a gente vai tá safe Viado, eu tô dando a vida, viado Nossa Nossa É a molecada A porrada tá franca Não Vem cá, vem Sei que você quer Sei que você quer Oh Oh my God Alguém me explica o que acabou de acontecer Que eu não sei Maluco, já valeu já a pena Ponte de lapidada Agora que vai ser o negócio Vocês lembram do caminho dos ratos? Ah, aqui é cachorrada Ai, filho da puta Tu nunca faz isso Nossa Pegou na minha cara No meio do pulo Só chega na porta Só chega na porta e abre a porta Se conseguir fazer isso Acabou Acabou o gameplay Tu já tá pronto Abriu, 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 abriu Deixa eu me posicionar perfeitamente aqui Meu Jesus Tá safe, tá safe Agora vem esse filha da puta E mexe a porra do negócio Eu dou uma puta de uma curva aqui Para de andar Para de andar Para de andar Se não tu cai e morre Virou, família Tu não vai descer Filha da puta levou o elevador Filha da puta levou o elevador Tô com medo do que vai voltar aqui, hein Não consigo nem ver, velho Ele tá aqui Até virou Ai, a voz é fina quando dá medo Agora é só a gente Ah, é verdade Tem tu Que legal Só entrar aqui É só entrar aqui e passar reto aqui Só esse cara Esse cara não faz nada, não Ah, esse jogo é fácil Não tem nem graça jogar, sabe, gente? Ó, vamos vir aqui, ó Vamos matar esse cara até, ó Já é de praxe Já é de praxe Ó, com uma mão só Para provar que já é de praxe, tá bom? Gente, a partir daqui eu não quero jogar mais Muito obrigado a todo mundo que veio A partir daqui o jogo decai, assim, ó Aí começa a vir os desafios Seguinte Sem requinte Se me bater é bicha É bicha Invaded by Dark Speed Vem por aqui O cachorro Sabia, era você o tempo todo Dobrou aqui, dobrou aqui, dobrou aqui, dobrou aqui Ah, é tudo bom, Fire Acenda-o Tá safe, tá safe Pode morrer, papai O terceiro não pega Esse cara vai tacar um grandão Pronto We're in Joga as quatro bolinhas que eu te pego What the... Eu, em geral, vou muito mal nesse boss Desde que eu xinguei ele no meu vídeo Eu já conversei até sobre isso Desde que eu falei mal desse boss no meu vídeo Eu comecei... Não era pra tu fazer isso Agora sim, parceiro Vídeo, tá ligado? Vídeo, tá jogando o fino do fino Mas vai jogar com bananas quando? Cara, eu acho que com as bananas Deve ser mais fácil do que com esse Se bem que Eu acho que vai ser mais ou menos a mesma coisa Com as bananas Se tiver uma banana que consegue simular o teu mouse É mais fácil Porque daí eu consigo virar a câmera Só pegando na banana Gostaram dessa frase? Eu sei que vocês vão gostar Não é esse golpe que eu quero Não é esse aí também Tu não foi embora com um ataque? Esse boss aqui vai ser o fim da picada, mano Ele envolve virar a câmera Eu já vou mal nele normalmente, velho Ele vai me bater Ele vai me bater Eu tô perto demais dele Ele vai me bater Então eu vou seguir tentando Vamos lá, foco Ele tem que tacar as bolinhas Aí, essas Valeu, lindo Ele demorou muito pra tacar Que isso, meu filho? Calma Que isso, meu filho? Calma Esse ataque ali, ó Depois que eu dou lock Eu não tenho como ir embora Eu não posso dar lock No início da batalha É nóis É nóis, vem Vem A novinha cresceu Tá tudo errado nessa daqui Já comecei errado tomando um ataque Que não deveria Nossa, você surgiu bem onde eu gostaria que você surgisse Tua mãe é uma piranha Errou Errou a espadinha, papai Errou a espadinha, papai Obrigado, LM Martins Por me deixar surdo, seu boiola A música pelo menos é boa É aquele lá É o do fundo Eu vi que era Era esse mesmo Diz isso, gente Acabou